E aí pessoal, aqui é o Léo e uma notícia bem rápida em relação a Play Store. O Google anúncio hoje novos ícones para toda a família Google Play, a família Play Store. Então em breve esses ícones vão entrar em funcionamento no Android. Automaticamente você vai receber essa atualização e vai ter esses novos ícones. Vocês estão vendo aí os novos ícones. Um novo ícone para a Google Play, que na verdade segue o mesmo padrão de antes, só que antes tinha um degradê e tal. E agora está mais minimalista, está mais focado nas cores principais, as cores ficaram bem mais fortes. Eu achei que ficou muito mais bonito. Tem um novo ícone para a Play Store, um novo ícone para Play Moves e TV, Play Music, Play Games, Play Books. E Play News 10. Ficou muito bacana, muito agradável. Achei que ficou mais moderno e vai combinar mais com um novo Android, Android 6.0. Acho que veio na hora certa. E é isso, assim que eu tiver a atualização oficial e os ícones entrarem em funcionamento, eu posso fazer mais um vídeo para vocês falando a respeito disso. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?